Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. MUTIRÃO CIDADE LIMPA chega amanhã, a região do Jardim Ipanema. DEMAI prepara a programação especial pela Semana da Reciclagem. E ainda, FUTEL inicia serviço de reforma e ampliação da arquibancada do Campo Sabiazinho. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O mutirão Cidade Limpa chega amanhã, às sete e meia da manhã, na região do bairro Jardim Ipanema, contemplando também os bairros Aclimação e Morada dos Pássaros. O conjunto de ações de combate ao mosquito transmissor da dengue contará com mais de 200 servidores, composto pela força-tarefa de equipes de várias secretarias municipais. Serão realizadas visitas dos agentes de endemias às casas para a vistoria de possíveis criadouros e focos de larvas do mosquito, além de vedação correta de caixas d'água. A força-tarefa inclui roçagem e cabina em lotes sujos, retirada de resíduos da construção civil, massa verde e volumosos, catatreco, coleta seletiva, entre outros. Para a região, será incorporado o serviço de poda de árvores em áreas públicas, como canteiros centrais e praças. Para a melhor eficiência do mutirão Cidade Limpa, a Prefeitura orienta que amanhã os moradores dos bairros Jardim Ipanema, Aclimação e Morada dos Pássaros retirem dos imóveis objetos que não desejam mais, como colchões, sofás, fogões e armários velhos ou invalidados, bem como entulhos e pneus, e coloquem na calçada para que o caminhão, catatreco e outros caminhões possam passar e recolher. Os itens serão destinados de forma correta pelo município. Semana da reciclagem começa na próxima segunda-feira. Em comemoração ao Dia Internacional da Reciclagem, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, vai realizar de 15 a 19 de maio uma programação especial com diversas ações. Dentre elas, a apresentação do documentário Sustentabilidade, Desafio de Todos, oficinas de reciclagem e compostagem, assinatura de decreto que cria o Programa Municipal de Cooperação e Doação de Mobiliário Urbano para a implantação das estações de reciclagem, visita a uma associação de recicladores, debates e exposições na sede da autarquia. Na abertura do evento, que será realizado na próxima segunda-feira, no Auditório Cícero Diniz, a partir das 16 horas, ocorrerá a exibição do documentário Sustentabilidade, Desafio de Todos, que aborda os quatro pilares do saneamento básico e as ações realizadas pela autarquia em Uberlândia. Também serão apresentados os números da coleta seletiva na cidade desde 2017 e ocorrerá a assinatura do decreto que implementa o Programa de Cooperação para Estações de Reciclagem a serem instaladas em espaços públicos em parceria com empresas e entidades. FUTEL inicia serviço de reforma e ampliação da arquibancada do Campo Sabiazinho. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, segue implementando importantes melhorias em diversos espaços de recreação, como o Parque do Sabiá e o Poliesportivo Tapuirama. Nesta semana, foram iniciados os serviços de reforma e ampliação da arquibancada do Campo Sabiazinho, que fica no Parque do Sabiá. Executada com recursos da própria autarquia, a obra tem previsão de conclusão em até 90 dias e ampliará os atuais 414 metros quadrados de arquibancada para 935 metros quadrados, o que aumentará a capacidade de público de 833 para 2.058 lugares. O Campo Sabiazinho tem um dos melhores gramados de Uberlândia e é bastante utilizado pelas equipes que disputam campeonatos promovidos pela FUTEL e também pela Liga Uberlandense de Futebol. Além da ampliação da arquibancada, a FUTEL instalou em 2020 cabine de imprensa e, no ano passado, construiu dois banheiros para o público que assiste aos jogos que acontecem no local. Conta do DMAI sem corre? Agora tem o Pix do DMAI. Você paga sua conta do jeito mais simples e prático, dá baixa na hora e evita demoras e cortes. O Pix do DMAI já está nas segundas vias que você acessa pelo portal ou zap da prefeitura. Ah, e em breve nas próximas contas na sua casa. Pix do DMAI. Piscou? Paguei. Tem agilidade? Tem DMAI. Chino de notícias! A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social inicia na próxima segunda-feira novas inscrições para os cursos de manicure, pedicure e design de sobrancelha oferecidos por meio do projeto Ônibus Meu Ofício. As duas capacitações são gratuitas e agora voltadas para quem reside no bairro Elisson Prieto. Para se inscrever, os interessados devem procurar o ônibus Meu Ofício até o dia 19 de maio, entre 13 e 17 horas, na Rua C, número 1255. Os interessados precisam ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço e renda familiar. O curso de design de sobrancelha terá início no dia 22 de maio e a capacitação para manicure e pedicure começará no dia 29 do mesmo mês. Ambos os cursos ocorrerão no mesmo local das inscrições, entre 13 e 17 horas, de segunda à sexta-feira. Novamente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social segue levando serviços importantes à população por meio do busão social. A partir da próxima segunda, o atendimento vai beneficiar os moradores do bairro Tubalina. O veículo estará no local até a próxima sexta-feira, sempre de 8h30, a 1h da tarde, na Praça Maestro Cláudio Santoro. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade.